Terceiro colocado no campeonato piauiense. O River ainda não vive seus melhores momentos no estadual, mas não está na hora de lamentar, já que o tricolor se concentra para o clássico contra o Flamengo. A responsabilidade aumenta junto com a cobrança da torcida, que no último domingo chegou a vaiar o time. Torcedor de coração, Francisco Pinheiro acompanha os treinos e jogos sempre que possível e desde já garante sua presença no grande clássico. O River tem que ser mais motivado, porque esse outro jogo já deixou muito a desejar. Muita gente não está acreditando, mas vamos acreditar, é um clássico, não tem favorito, o River e o Flamengo não tem favorito. Pode estar só o bagaço do Flamengo, mas quando chega contra o River cresce. Então a expectativa da gente é que o River cresça, ou cresça ou vai ficar ruim para o River. Dentre os titulares estão o artilheiro Viola, os meias Juninho e o recém-contratado Keninha. O treinador Eduardo Húngaro destacou as correções feitas e aproveitou para convocar a torcida. Um jogo difícil, um jogo pegado, um jogo onde o adversário precisa urgentemente de uma vitória, o River está dentro da zona de classificação e o adversário vai vir com tudo e a gente sabe que a gente tem que ter performance em altíssimo nível para conseguir os três pontos e a vitória. O componente de torcida é fundamental, porque quando a torcida apoia, quando a torcida está junto, o jogador adquire confiança, arrisca mais jogadas. E quando a torcida está contra o jogador, não há ser humano que fique alheio a isso. O jogador tende a não arriscar tanto, tende a não tentar tanto. Então o apoio do torcedor é sempre importante e eu acredito que a torcida do River vai apoiar a equipe, sabendo a importância da gente vencer o jogo. Porque todo mundo aqui é rívia. O clássico é uma partida diferente, envolve muita coisa. A gente entra com o máximo de atenção para não cometer erros, não dar oportunidade para que a gente venha correr atrás do placar, para tentar virar a partida, porque se torna muito desgastante para a gente. E tentar que as coisas saiam bem amanhã. A gente, como eu falei, o clássico é um jogo muito importante, decidido em detalhes, então a gente espera que amanhã possa correr tudo bem e a gente possa estar numa noite abençoada. Artilheiro do campeonato com oito gols, o atacante Viola tem ciência que a marcação será redobrada, mas acredita que a equipe está mais concentrada e deixa uma mensagem otimista para os torcedores riverinos. Espero que no clássico a gente tenha esse alto nível de concentração, erre um pouco menos que no outro jogo e assim saia com os três pontos. Fundamental, tem que ser nosso décimo segundo jogador. Espero que eles apoiem do começo ao fim. A gente sabe que alguns se exaltam, isso é normal por ser um clássico, mas que no fim a gente possa sair sorrindo junto com eles. Obrigado. 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 Obrigado.